Gêmea e abre o mic e deixa os menino cantar Que o sonho é de maluqueiro e faz até os playba dançar Que a minha vida hoje é outro patamar Mas foi sofrida e dá vontade de chorar Só de lembrar que na antiga nós não tinha o que comer Antigamente só sonhava com as lá Hoje elas liga, louca, doida pra me ver Meu guarda-roupa, luigi, guti, ouro e prata Casa na praia e a coroinha quase virando caiçara Minha gata montada, bolsa de grife, douti, guti, duviflada Muitas conquistas, Deus lá em cima Ele vai tá sempre pronto pra te ajudar Passei no baile, baile, elas pousou Viu que os moleque tá contando de verdade Mas é mó simplicidade e sabe fazer amor Assim no baile, baile, só nós contou É que os moleque agora tão contando vento Tão guardando os momentos que tem valor E olha de novo nós aí pra falar de superação Pra quem ficou sem chão as irmãs de sustentação Nós não tinha de ir, a fé me trouxe a direção O sonho de perseguir as batidas do coração Eu já errei na minha vida querendo acertar Passei por lugares que os seus fizeram eu passar E se eu passei é que eu passei, eu tô aqui na luz Só tô querendo ser feliz porque triste eu já fui Então deixa o gelo se afogar nessa dose de blue Tipo piratas do Caribe pelo mar azul Só fatiando a negativa que tenta alcançar Radiando felicidade o melhor vai chegar E chegou De tanto que nós batalhou Na luta igual gladiador Na fé que eu sou merecedor Corri atrás do meu, por isso chego De tanto que nós batalhou Na luta igual gladiador Na fé que eu sou merecedor Corri atrás do meu, por isso chego Sou mais um maloqueiro de periferia Não pago simpatia, eu sou moleque bom São 27 anos, vivo quem diria Pra quem tirou uns dias, hoje tá firmão Com o pé direito esse é meu jeito de andar Já fui suspeito porque eu vim daqui e sou de lá Levo no peito, sou guerreiro, tribo de Judá Recuperei o ouro todo dos meus lances trans De motor potente, andando pra frente quando olho pra trás E do retrovisor eu vejo que nada mudou O sol nasce pra todo E a sombra é só pra quem planta Joga na taça um vinho do bom La taxa de 7 e 4, deu água na boca Depois a dose de Dom Perrion Pra doçar o paladar, mano dos vida louca A cada passo e no foco Comemoro no pódio a minha vitória Nasci predestinado, garota abençoado por Deus Tô cumprindo a promessa que ele me dê Faz tempo que uma louca passou na labuca Vida mansa, pé na grama Muita grana, foi uma luta A cada passo e no foco É blue oil, salo no baile cheio de mulher PM, lacadão, cubanazinho do jacaré Invejoso que é minha vida, mas ele eu nem sei quem é Patorial de um milhão na conta Os favelado foi alta, venceu Desde menor que eu sou um cara responsa E nessa vida que é beijado sempre fui mais eu Inspiração pra molecada, quando eu colo na quebrada Os que desacreditou me vê falta sorrir Se não é Deus na caminhada, qual seria a minha jornada? Ele que me trouxe força pra não desistir Eu vou vivendo e aprendendo certo pelo certo E faz ideia que venta nesse é meu papo reto Sou sempre atento com a inveja que entra no meu caminho Mas não vai me alcançar E que Deus guie o meu caminho Eu não tô sozinho Pra chegar no mar de ós eu passei nos espinhos Quem me vigia não dorme, eu tô protegido E que Deus guie o meu caminho Eu não tô sozinho Pra chegar no mar de ós eu passei nos espinhos Quem me vigia não dorme, eu tô protegido De tudo que não é pra trás, qualquer coisa É o GM do beat e pra cama mais um E pra cama mais um Já bota o capacete, questão de malandro, fechou, fechou Peito ou respeito, ó vagabundo